Olá a todos, bem-vindos ao canal Relíquia Catequese. Eu sou o Renato e hoje vou trazer para vocês uma atividade bem bacana para encontros de revisão. Lembrando que é muito importante que façamos uma boa revisão dos encontros de catequese antes e no retorno das férias. Outra coisa importante é que na catequese a gente nunca faz perguntas individuais para a criança. Em uma atividade como essa, o ideal é dividir a turma em grupos. Assim, se houve um acerto, foi o grupo todo que acertou. Mas se houve um erro, o erro foi do grupo e não de um catequizando. Assim, evitamos algum eventual constrangimento, pois o objetivo dessa atividade é aprender de forma divertida. Então, eu vou apresentar esse encontro de revisão de duas formas. Primeiro no formato PowerPoint, para ser utilizado no computador. E quem tiver acesso a um projetor, fica melhor ainda. E para quem não tem acesso a um computador em sua catequese, eu vou apresentar a mesma revisão, mas no formato de folhas, que precisam ser impressas, mas que terão o mesmo conteúdo. Pessoal, todos os arquivos estão disponíveis para download logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Mas antes de vocês irem lá baixar esses arquivos, assistam esse vídeo até o final, porque eu vou dar algumas dicas muito importantes. Então, vamos lá? Pessoal, no YouTube, você escrevendo na busca Relícatequese, chega no nosso canal. Então, aproveita que está aqui e já faz a sua inscrição. Vai na aba Vídeos e você vai encontrar todo o material que compartilhamos aqui no YouTube. Clica no vídeo Dinâmica de Revisão. Eu vou pausar o vídeo para o som não atrapalhar. A área da descrição do vídeo é essa. Só clicar em Mostrar Mais. Lembrando que pode ser um pouco diferente para quem estiver acessando pelo celular. E aqui vai a primeira dica. Arquivos em PowerPoint normalmente não são apresentados corretamente em aparelhos de celular. Por isso, recomendo fortemente que vocês façam o download através de um computador, para que a formatação dos slides seja apresentada corretamente. Bom, chegou na descrição do vídeo, é só clicar no link desejado para fazer o download. Digamos que eu queira a revisão para uma turma de pré-catecumenato. Você vai ser direcionado para o Google Drive. Aqui, escolhe Arquivo, Fazer o Download, Microsoft PowerPoint. Agora você pode observar aqui o seu download acontecendo. E pronto. Agora é só clicar no arquivo. Com a apresentação já aberta, o importante aqui é você clicar nesse botão Habilitar Edição, para que você possa fazer alterações na apresentação. Pessoal, o que eu vou dizer aqui para vocês serve para os três jogos de revisão. A dinâmica é a mesma. O que muda são apenas as perguntas. E como esse arquivo é totalmente editável, caso você queira alterar alguma pergunta, basta escolher o slide e fazer a alteração que você quiser. Por exemplo, se você quiser alterar essa pergunta, basta digitar o texto que você quiser. Por exemplo. Altera naturalmente as três opções de respostas. E pronto. Você fez a alteração. E o jogo vai funcionar normalmente. Sendo que agora, quando alguém clicar na pergunta número 6, vai encontrar a questão que você formulou. A única recomendação que faço é quanto a alterações nesse slide específico do jogo, porque ele é o principal. É aqui que tudo acontece. Então, somente faça alterações nesse slide principal, caso você tenha um bom conhecimento de animações e hiperlinks no PowerPoint. Tá bom? Nesse primeiro slide, eu coloquei encontro de revisão, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Aí, na sua paróquia, você altera conforme a maneira que você chama a cada momento da catequese. Pré-catecumenato, primeiro ano, ou deixa como está. E, finalmente, você clica em Apresentação de slides. Passa pela tela de abertura, a oração inicial e chega no jogo. Importantíssimo fazer a leitura das regras, são apenas três. Nesse momento, você pede que cada grupo escolha um dos pinos coloridos, vermelho, azul, amarelo ou verde. Cada quadrado desse aqui em azul, do número 1 até o 50, leva a uma pergunta, que eles só saberão qual é quando escolherem um número qualquer e você clicar nele. Então, primeiro tem que escolher um número para responder a pergunta. Para saber se a resposta está correta, basta clicar na estrela amarela. Depois, clica nessa seta de retorno para voltar à tela do jogo. Observa aqui que o quadradinho que foi escolhido antes mudou de cor, para que ele não seja escolhido novamente. O grupo tendo acertado a resposta, ganha o direito de rodar os dois dados, sempre clicando nos botões vermelhos, logo abaixo de cada dado. Um clique para rodar e outro clique para parar. Gente, isso é muito importante, porque se você clicar direto nos dados, eles irão rodar. O problema é que não vão parar. Nessa animação, o gatilho para rodar e parar corretamente os dados estão nos botões vermelhos. Quando eu faço essa atividade com as minhas turmas, eu sempre deixo que um representante de cada grupo clique nos botões de rodar e parar os dados. Se não, acontece que você roda os dados para um grupo e, de repente, sai 6 e 6. Aí o grupo fica feliz da vida. Aí você roda para o outro grupo e, de repente, sai 1 e 1. Aí, gente, a confusão está instalada. Então, como eu já tenho experiência nisso, deixo a sorte por conta deles. Mas esse é o único momento em que eu deixo eles pegarem no mouse. Depois, o comando do jogo volta para a minha mão, para evitar que eles cliquem de forma errada e comprometam o jogo. Agora, o funcionamento é igual a qualquer jogo de tabuleiro. Soma o resultado dos dados e avança com o pino escolhido por cada grupo. Basta ir clicando aqui conforme o resultado dos dados. Funciona da mesma forma para os 4 pinos. Outra dica, percebam que os pinos somente andam para a frente. Não tem animação de retroceder. Então, tenham bastante cuidado para não ultrapassar a casa certa. Caso isso ocorra, você vai ter que descontar só na próxima rodada daquele grupo. E aí, é só ir repetindo esses passos até que um grupo saia vitorioso. E você, como catequista, vai aproveitando cada questão para ir complementando. Se perceber que algum grupo ficou com dúvida em alguma questão, você para um pouquinho o jogo e relembra aquele tema. Porque a dúvida pode ser de todos. Quando eu faço essa atividade, costumo comprar uma caixa de bis ou de balas. E aí, quando um grupo chega ao final do jogo, eu distribuo um doce para cada catequizando. Afinal, todos ganharam em conhecimento. E a última dica é para quem vai utilizar essa revisão no PowerPoint com o auxílio de um projetor. Fica bem legal, mas é importante desativar o modo de exibição do apresentador. Caso contrário, os botões ficam muito pequenos. E você vai ter dificuldades de fazer as leituras nesse slide do jogo. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, no PowerPoint, esse é o modo de exibição do apresentador. Mas para essa nossa atividade, ele não é indicado, tá? Porque fica tudo muito pequenininho. Você vai ter dificuldade de fazer a leitura aqui nessa tela. Então, para resolver isso, o que você faz? Você vem aqui, escolhe ocultar modo de exibição do apresentador. Pronto. Ele volta para o tamanho original e aí você não tem mais dificuldade de fazer as leituras, ok? Então, é a última dica aqui que eu tenho a dar para vocês. E agora, gente, para quem não tem um computador disponível para a catequese, eu estou deixando também na descrição desse vídeo um PDF que é o jogo no tamanho de 1,50 por 80 centímetros. Você precisa entregar esse arquivo para uma loja de impressão ou um birô digital e preferencialmente pedir a impressão em lona, que aí vai durar vários anos. Mas, se o seu orçamento estiver apertado, faça a impressão em papel mesmo. E é só tomar cuidados para não rasgar ou amassar. Você vai precisar de dois dados, que não é difícil de encontrar. Ou pode também fazer em casa. Por exemplo, usando isopor ou uma caixa de papelão. Esse que vocês estão vendo na tela, nós que fizemos aqui em casa. Os pinos coloridos podem ser feitos com cartolina na forma de cones. E as perguntas, eu também estou deixando na descrição desse vídeo. Um arquivo PDF para cada etapa da catequese. Basta imprimir, cortar na marcação e colocar tudo bem misturado em uma sacola ou caixa de papelão para que os catequizandos possam retirar a cada rodada. Lembrando que, para rodar os dados, o grupo precisa responder corretamente a pergunta. E aí, gostaram desse material? Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos. Agradeço a atenção de todos e espero que esse material traga bons resultados para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!